Fala galera, tudo bom? Pinche aqui. Vou dar algumas notícias rápidas sobre aparelhos, tá? Primeira delas, o OnePlus 3T, que tem uma conferência marcada aí. Tudo indica que vai sair um OnePlus 3T azul, né? A gente não sabe que cor, exatamente azul. Se vai ser aquele azul mais escuro, puxando para o ASUS Zenfone. Ou um azul intermediário, que é puxando ali para o Huawei Honor 8. Mas, eu acredito que vai ser um aparelho bem bonito. Estou até chutando que vai ser um azul mais parecido lá com o Huawei P10. Mas, para aquele fosco, né? Já que o fundo do OnePlus 3T é de metal. E não ficaria legal um brilhante ali, na minha opinião. Mas, vamos ver como eles vão fazer. Então, fique ligado aí, que já deve ter coisa de 60 minutos para sair a notícia desse OnePlus. Tá? Mas, estou soltando o vídeo aqui para que você veja na hora que sair. Fique sabendo, fique atento. E aí, agora eu vou comentar sobre alguns aparelhos do canal e dúvidas de vocês, né? Aparelhos para trazer para o canal. Quais que eu não vou trazer. Aparelhos lançados aí, recentemente, que também me pediram para comentar. Vou começar comentando sobre o Huawei P10. Não vou trazer para o canal. E o motivo é óbvio. O aparelho é bom. Câmera boa. Construção boa. Sistema bom. Preço péssimo. Muito caro o P10. Não vou trazer do meu bolso. Não sou maluco de dar 900 dólares em um Huawei, sendo que eu posso comprar com esse valor um iPhone, né? E vamos crucificar o iPhone. É, eu consigo trazer um iPhone com esse valor, usar e revender ele mais caro do que eu paguei. Se eu trago um Huawei P10 aqui, num valor exorbitante desse, tem versões mais baratas. Primeiro que o aparelho não é conhecido no Brasil. Quem conhece são poucas pessoas, né? É, eu teria que fazer o vídeo para o aparelho ficar conhecido. Dificilmente eu conseguiria vender o aparelho no valor que eu trouxe, que dirá com algum lucro. Então, é loucura. Quem está querendo saber mais sobre o P10, se quiser saber mais, só quando o canal crescer ou quando as doações aumentarem. As doações estão baixíssimas e, inclusive, estou desestimulado com isso. Sequer pude sacar o dinheiro dos links, das doações, porque não chegou no valor mínimo que as empresas, né, pedem para alcançar, para que você possa pegar o dinheiro, certo? Então, vamos lá para próximos aparelhos aí, lançamentos, enfim, que saíram e que não me encantaram. LG G6 foi um aparelho que trouxe algumas coisas legais ali, mas, na minha opinião, ainda há um erro naquela bateria deles. Finalmente, eles se desfizeram daquele sistema modular deles, que era horrível, o da Motorola com os MotoGnaps é muito superior. E eu continuo atendo aquela coisa, né, dos processadores, que muita gente fala, ah, veio capado e tal, ou vai vir capado. Se vier capado para o Brasil, na minha opinião, é para matar a LG nos flagships, literalmente, assim. Se você compra um flagship da LG que não é flagship, você está alimentando esse pensamento da empresa de achar que pode trazer coisa capada para o Brasil, entendeu? Mas, assim, provavelmente vai vir caro e vir com o Snapdragon 821 não é vir capado, tá? Não é pelo fato de não ter o Snapdragon 835 que está vindo capado, porque o Snapdragon 821 é um processador muito potente e muito recente, né? É bem recente, é do fim do ano, na verdade, fim do ano, começo do ano, então, todo aparelho aí que tiver o Snapdragon 821 por agora, continua sendo um top de gama, sem dúvida, tá? E aí a gente vai para outro aí, problemático no preço, que também não impressionou nem um pouco, HTC U. Aparelho bom, equilibrado e tal, preço absurdo. Bateria ruim também. As empresas continuam fazendo essa besteira de colocar bateria de 3000 em aparelho de 5.5 de tela. Não entendo. E é outro aparelho que não vou avaliar, não vou trazer. E aí a gente vai para o Moto G5, né? Foi um dos aparelhos aí que mais se falou nesses últimos tempos. O que você achou do Moto G5? Muita gente me perguntou, pediu para fazer vídeo, já vou colocar nesse vídeo aqui. Achei uma porcaria, né? Eu estava vendo aí as comparações de câmera dele com o Moto G4 Plus. E em fotos do cotidiano, são pau a pau. O que você vai notar é quando você der o zoom na foto, que a câmera do G5 é melhor. Ela vai perder menos detalhe. Mas eu não sei quantas pessoas ficam tirando foto para dar zoom na foto. Não é o meu caso. E assim, 2GB de RAM, 2017, francamente, né? Meu Nexus lá, velhinho de guerra, acho que é de 2014 meu Nexus. Xperia ZQ, Xperia Z1, aparelhos muito antigos e com 2GB de RAM. Não tem condições, assim. Não vai dar para usar? Vai. Vai dar para usar o Moto G5 com 2GB de RAM. Mas parece ser o tipo de aparelho que a Motorola fez, pensando em ser descartável. Então, com um ano ali, usando, se você instalar muitos aplicativos, multitarefa nele, vai pedir arrego rapidinho, entendeu? Então, assim, você vai ficar querendo trocar o aparelho, achando que ele ficou ruim, quando na verdade ele já foi lançado ruim, em termos de equilíbrio, né? Colocaram um processador bom, Snapdragon 625, se não me engano, e 2GB de RAM. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos 3GB e no preço que eles estão pedindo, daria para colocar 4GB tranquilamente, entendeu? Então, quem comprou o ZOOC aí, feliz da vida, né? 4GB, Snapdragon 820, tá rindo à toa. Em vez de pagar R$1.500 no Moto G5, a Lenovo, assim, vai acabar com a Motorola. Mas vamos que vamos. Outro aparelho que tem comentado bastante, outros dois, né? Honor 8, Axon 7. Traz esses dois para o canal, pinche. Não vou dizer por que eu não trago nenhum dos dois, por que eu não vou trazer. E por que eu queria trazer. Primeiro deles, Axon 7. Aparelho bom, sei que é bom. Sei que dificilmente eu vou avaliar ruim, como um aparelho ruim, né? Mas é um aparelho pouquíssimo conhecido no Brasil. E eu caio naquela mesma parte perigosa, né? Como é que depois eu vou arrecadar o caixa para trazer o próximo, se eu trouxer um Axon 7? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu posso fazer uma conta aqui fácil com vocês e rápida. O Axon 7 ainda custa caro, o que, na minha opinião, é um absurdo. Toda leva de aparelhos com Snapdragon 820 já caiu abaixo de R$ 1.000. A maioria, né? Mi 5, LEMAX 2, ZUK Z2, Z2 Pro. Então tem vários aparelhos aí com Snapdragon 820 que estão abaixo de R$ 1.000. E o Axon 7 está R$ 1.270. Foi o boleto que eu gerei. Você vê que eu quase comprei ele. E aí depois eu parei, olhei assim e falei, não, peraí. Esse valor nesse aparelho, sendo que tem promoção do OnePlus aí de R$ 1.350. E o LEPRO 3 a R$ 1.250, eu vou dar R$ 1.270 no Axon 7. Não está certo isso, né? Porque vamos pensar aí. Trago o Axon 7 a R$ 1.270. Se for taxado em R$ 200, notícia boa, R$ 1.400, né? Vamos colocar... Não, R$ 1.500, porque era R$ 270, né? Vamos colocar R$ 1.500. Se eu coloco só aqueles R$ 200, que eu já me preparo para o próximo aparelho, né? Que é a minha lógica. R$ 1.700, um Axon 7. Você pagaria hoje R$ 1.700 na bucha, um Axon 7. Sendo que o preço está de camarada, né? Não está de preço de vendedor, porque vendedor não vende com isso de lucro. Vamos colocar a taxa de R$ 400? Vamos subir logo para R$ 1.300, né? Para não ficar nesse R$ 1.70 aí. R$ 1.300 com R$ 1.400, R$ 1.700. Vamos colocar R$ 200 de lucro? R$ 1.900. E aí? Quem vai comprar o Axon 7 na minha mão a R$ 1.900 aí? Pouquíssimas pessoas, né? Com o OnePlus aí, com o LEPRO aí. Você entendeu? Então, assim, o Axon 7, ou ele cai abaixo de R$ 1.000, ou eu não vou trazer para o canal. Quem está trazendo aí, acho que teve um cara do Brasil que trouxe, é gente que já tem canal grande, ou que tem muito dinheiro para gastar, não é o meu caso. Entendeu? Então, o Axon 7 fica na geladeira aí, até que eles resolvam abaixar o preço. Outro aparelho que caiu na mesma situação, e que eu estava doido para trazer e mostrar para vocês, era o Honor 8. O Honor 8 estava bom de trazer na época que me perguntavam sobre ele, né? Ah, o Mi 5S ou o Honor 8? Ah, sei lá, não lembro qual foi o aparelho que me perguntava, ou o Honor 8. Eu dizia, o Honor 8. Porque é um aparelho equilibrado, boa câmera, boa construção, bom sistema, bom gerenciamento de RAM. Mas naquela época ele custava R$ 1.050, R$ 1.100, que é a faixa correta de preço dele, entendeu? Hoje em dia, o Honor 8 está R$ 1.300 e lá vai fumaça, a versão de 64GB, que era essa antiga por mil e pouco. Está R$ 1.300 e lá vai fumaça, não acha o azul, que é o bonitão, que é o que todo mundo quer. E nesse preço, né, que tem é o branco, ninguém vai querer o branco, ou poucas pessoas vão querer o branco. Então assim, de novo cai na questão do valor de revenda, entendeu? Como é que eu vou trazer um aparelho desses para depois vender a, sei lá, R$ 2.000, R$ 1.900, não existe cobrar isso. Nem pagar R$ 1.300 e lá vai no Honor, sendo que o OnePlus está aí abaixo de R$ 1.400. R$ 1.300, nem existe você comprar ele num valor tão alto no Brasil, entendeu? Então um Honor 8 é outro aí que fica na geladeira, se não abaixar não vem para o canal, entendeu? Então, que aparelhos eu vou trazer? Desculpa, eu estou mal da garganta. Que aparelho eu vou trazer para o canal, então? Eu vou me manter nessa faixa de preço que é, estou em busca de um custo-benefício máximo. Descobri com vocês qual que é o custo-benefício máximo. Fiz isso buscando o Zuc Z2 aí e me satisfez bastante. Realmente um aparelho aí que, abaixo de R$ 1.000, trazendo da China e até R$ 1.000, comprando aqui, aparelhaço, aparelhaço mesmo, assim, compra feliz, compra que realiza a pessoa. E vou trazer o Lemax 2, já está comprado, porque eu acho que dessa leva aí de Snapdragon 820, que está abaixo de R$ 1.000, eu acho que o Lemax 2 é o melhor de todos. Vamos ver na prática, né? Gostei muito da marca, fiquei fã da marca. Por um lado, fiquei fã da Leeko e estou tomando raiva da Xiaomi com essas porcarias de bootloop, né? Como é que você faz uma atualização de um aparelho e o aparelho entra em bootloop? Não tem como dizer que os caras não têm uma equipe lá para testar isso, entendeu? Esse negócio do desbloqueio do bootloader, pô, já passei a ROM no aparelho do rapaz, já passei a China Developer, o aparelho dele chegou, acho que segunda-feira até hoje, eu estou esperando a liberação da Xiaomi para poder desbloquear o aparelho do cara e enviar na Europeia, entendeu? Sendo que eu podia ter feito isso no dia, como eu fiz com a Leeko. Desbloquei no dia, passei a ROM no dia e no dia seguinte entreguei o aparelho para o cara em mãos. Então, vou trazer o Lemax 2 aí, aguardem boas análises e... Vou trazer a análise do OnePlus, análise honesta, já finalizei o texto dele. Agora só falta gravar os pedaços, né? Vários takes e depois juntar. Essa parte é mais fácil, o mais difícil para mim é fazer o texto, porque a análise honesta precisa ser bem feita. E os vídeos de tutorial... Eu vou fazer um vídeo de tutorial da Xiaomi para quem tem processador MediaTek, que é o que não tem no meu canal, né? Mas atenção, viu, galera? Há um detalhe aí. Eu não vou mais tirar dúvidas, vou deixar o tutorial lá para que vocês façam por conta de vocês, certo? Mas não vou mais tirar dúvidas nem lá nos comentários e nem no Pinche Dúvidas, tá? O Pinche Dúvidas vai ser basicamente para você entrar em contato comigo para ver questão de troca de rum, conserto de aparelho, tá? Vai ser basicamente isso. E eu não respondo mais perguntas que, na verdade, são consultorias de compra. Eu não vou responder mais esse tipo de pergunta, porque a pessoa, na verdade, está querendo uma consultoria de graça, né? E como eu estou falando, estou sentindo que eu estou ajudando e estou sendo muito pouco ajudado. Então, o foco do canal vai continuar sendo aparelhos chineses, tecnologia e tudo mais, mas essa parte da ajuda, ela vai mudar um pouquinho. Porque se eu não sentir que está sendo uma via de mão dupla, como eu tenho sentido que não está sendo, eu vou mudar também minha atitude em relação ao canal, entendeu? Soltar lá o tutorial e pronto. Ou nem soltar mais tutoriais também, né? Porque se você ver os vídeos de tutorial com mais de 6 mil visualizações, você vê que eu respondo em média sem dúvidas por dia, eu respondo todas. Quem é antigo no canal aí sabe que eu respondo, olho todos os comentários e respondo. Para você olhar lá, na parte de doação do canal, gente doando um real, né? Não que você não deva doar aquilo que você pode. E a empresa me mandando um e-mail dizendo que eu não posso sequer retirar o que foi doado, porque não chegou no limite mínimo de doações. Entendeu? Então, assim, se um vídeo tem 6 mil visualizações, eu ajudei 6 mil pessoas, não foi não? Se eu respondo 100 perguntas por dia, coloca isso aí só num mês. Quanto que dá? Entendeu? Se cada pergunta fosse um real que me desse, né? Então, isso aí eu não vou fazer mais, tá? É assim. O canal continua firme e forte, mas o foco, ele vai dar uma modificada. E pode voltar a ser o que eu gosto de fazer, que é ajudar as pessoas. Pode voltar a ser esse o foco do canal. Mas só se eu achar que as pessoas também estão querendo me ajudar. Entendeu? Então, é isso. Um abração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.